Começa agora, senhoras e senhores, a vinheta está entrando no ar. Foca! 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 Foca em mim! Que hoje tem o Ministério da Agricultura, declarou emergência zoossanitária por 180 dias. O que aconteceu? O que aconteceu? Algumas aves foram... Tivemos casos de H5N1, que é uma gripe aviária. Essa se pegar em nós. Então, essas aves... Essa pega bonita. Essas aves não estão no processo industrial brasileiro. Elas estavam migrando e passaram pelo Brasil. Só que essa passa para os seres humanos. Seja contato com a ave viva ou morta. Mas falaram que se você comer, depois do processo industrial, não teria problema. O que aconteceu? Aumentaram a biossegurança. E aí a gente tem algumas coisas que preocupam. Por quê? Porque ela é extremamente contagiosa. Então, achou certo. Em humanos, tinham 33 suspeitos da gripe aviária. Fizeram o teste no sábado. Todo mundo negativou. Então, por enquanto, está tranquilo. E eu acho que a gente vai conseguir contornar. Já que não é um problema nas nossas aves. E sim, só nas que estavam migrando. Então, é basicamente isso. Está tranquilo. E o efeito no humano é o mesmo. Tem mais galinha de máscara. Tem a galinha usando máscara na Argentina agora. Eles têm que usar N95. Eles adaptaram, né? Claro. Mas a gripe aviária no humano, o que ela faz? Não, é uma coisa que a gripe que eu acho que pode evoluir para uma pneumonia e em alguns casos a óbito. Mas o que a gente já teve, né? Aquela que se chamava gripe asiática. Eu acho que era também uma doença aviária em princípio. Que era H1N1. Agora é H1N5. Mas vamos ver. Fazer teste de Covid na galinha. Agora a notícia que chamou a atenção é da Liga dos Campeões. Você sabe que a Internacional de Milão, ela vai disputar com o Manchester City, afinal. E ela não tem patrocinador principal na camisa. Tá. E aí um site de adulto, que o Gerec me indicou, chama MyClub. É muito bom. Ele está oferecendo 80 milhões de libras. pra estampar, o que dá quase 500 milhões de reais, pra estampar na camisa até 2029. Mas só vale se eles assinarem antes da final da Champions, que é no dia 10 do mês que vem. Então tá uma polêmica se aceita ou não, se aceita ou não. Eu acho que devia aceitar, porque se aceita a bebida alcoólica... É patrocínio. Por que não? É patrocínio. É grana. Agora... A outra coisa que você que gosta muito da Argentina, Emílio, a Argentina lançou uma cédula de 2 mil pesos. 2 mil pesos. Sabe que as cédulas argentinas são feitas na casa da moeda brasileira. Isso aqui no Rio de Janeiro. O que que acontece? Pela inflação, que é galopante lá, que passou de 100%, o dinheiro começa a valer menos. Você precisa ter notas mais altas. 2 mil pesos, pela cotação oficial, vale 40 reais. Só que nessa cotação oficial, você não consegue trocar. O argentino tem um limite de troca por outras moedas. Porque o que eles mais queriam é trocar, não por reais, mas talvez por dólares ou euros. Então se você vai trocar no mercado paralelo, não te dão o equivalente a 40 reais. Te dão o equivalente a 20 reais. Então começa essa bagunça. A outra notícia que eu trouxe pra vocês é das TVs 8Ks na Europa. Não sei se vocês viram. Não vi. Na Europa, tá com problema de crise energética. E a TV 8K, tô falando principalmente na União Europeia. Certo. Ela não pode mais ser vendida desde 1º de março. Por quê? Porque ela gasta mais energia. Puxa muito. Puxa muito. Puxa muito. Puxa no relógio. Sim. Você liga o 8K, cai a casa. Mas só é boa quando você vai na loja, a TV. Chuveiro fica frio. Mas aí o que acontece? Isso pode atrapalhar a produção mundial. Porque a TV 8K, ela se viabiliza com a escala. Não tendo escala, pode prejudicar. O que eles querem fazer lá? Eles querem fazer ela trabalhar só no modo econômico. Aquele modo ruim da TV. Entendi. Não pega qualidade. Então assim, você quer ter um problema de energia, cobra mais pela energia. E as pessoas vão usar menos. Agora ficar bloqueando TV 8K não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Outra coisa que eu também selecionei aqui para essa mini resenha de economia é o arcabouço fiscal. O que acontece? O que acontece? Precisam votar. Já tem 147 deputados a favor, mas querem mais. E aí estão dando dinheiro, mas não é pouco dinheiro, nas emendas. A emenda, o orçamento secreto, que vai chegar a 1 bi e 200 milhões, antes era o maior escala de corrupção. Agora faz parte do jogo. Você vê essas questões. O que mais temos aqui? Basicamente é isso. E... Piriri por o nó. Foi só pincelada, sabe? O meu depoimento sobre os pianos Roland? Ah, sim. Eu vou falar então. Ontem estive... Não, não precisa. Eu vou falar. Está trabalhando menos que o Telari, pelo amor de Deus. Vamos chamar o Fufu? Ah, então tá bom. Posso chamar o Fufu? Hahaha. Hahahaha.